Boa noite pessoal, por cá vai ser no Ramiro, que é Iapa de Borracha, o Ramiro dos Caminhoneiros, cada um chama do nome. Hoje é 2 do 8, segunda-feira, 2 do 8, 2021, mais ou menos umas 9 da noite aí, tá bom? Sabe onde eu tô, pessoal? Tô aqui no portão 12 do C.A. GESP, aqui onde o pessoal da geladeira deitada vem carregar e descarregar, aqui no entreposto da Serbão. E tô com o Zé Luiz, que é o cara que faz chover e faz secar aqui no C.A. GESP, quando o assunto é carga gelada aí, positivo, esse cara movimenta aqui brincando, 500 toneladas dia, não é pouca coisa não. Então, o peru congelado aí, o frango, o presunto, o queijo, que você come aí todo dia, todo o pessoal aí de São Paulo, tô com o teu lugar no Brasil, porque é caminhão, tô com o teu canto, viu? Aqui em JBS, um monte de empresa grande aí, vem carregar e descarregar, positivo. Quem é responsável por tudo isso é esse cara aqui, ó, mais de 30 anos nesse moído, não é fraco não. Sabe por que ele tá aqui, ó, vou dar um giro só pra mostrar a quantidade de cargueiro que vem aqui, ó, só nessa noite, que é o pessoal da Pernada Longa, que vai pra outros estados aí, que tá tudo já começando a alinhar com nós aí, por causa da questão de quinta-feira, 5 do 8 agora, daqui a três dias, tá, lá em Brasília, a votação do voto impresso, tá, ó, é caminhão que não acaba mais, tá? O Zé tá puxando uma fila muito importante aqui no CAGESP, que é a fila dos permissionários, que tem caminhão de frota e tudo, que é um pessoal patriota raiz, que lotou esse CAGESP aqui, quando o Jair Bolsonaro, o presidente, nosso capitão, veio, no dia 15 de dezembro, vocês podem lembrar o vídeo que eu tava com ele lá, regendo a banda da PM lá, que ele tava brincando de reger, né? Então, esse cara aqui, a gente tava conversando, trocando um leireado bacana, qualificado, vai conversar com os permissionários amanhã, pra galera se juntar e reforçar nós no vamoslibertarobrasil.org, acessa aí, pra contribuir com um piquezinho pra gente, pra gente reforçar com o máximo possível de cargueiro lá, porque depois que esses caras derrubar a PEC do voto impresso, não vai adiantar chorar o leite derramado, não. Respeito a galera do 7 de setembro e tudo, mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a gente só tá quinta-feira lá em Brasília, eu vou amanhã ou depois de amanhã, mais tardar, pra Brasília, juntar a galera e todo mundo que puder reforçar nas doações aí, pra nós pagar o óleo diesel, o pedágio, uma pernada aí em São Paulo, Brasília, São Paulo, num cargueiro aí, é mil litrinho, e a cinco real e pouco litro, é cinco mil só de combustível de pedágio, é mais de três mil e de volta. Então, todo mundo puder doar aí, ó, PIX 2995-120-000183-CNPJ. Reforma.